Olá gurizada, estamos voltando aí, primeiro episódio do ano, vocês já leu o título, vocês sabem o que vai acontecer, sabem onde é que a gente vai andar, estou aqui com esses malucos hoje, o cara que deu um talento na minha bike ali que estava precisando, vocês podem vir aqui na Santa Bike, tem todo o endereço, contato aí no Instagram, vou deixar aqui o link aqui embaixo, vocês vão ver o que vai acontecer aí no primeiro vôlei protagonizado na resina. Aí o atleta se preparando, só para uma câmera, para dar um backbara hoje, quero ver, hein? Olha o atleta ali pronto já, quero ver, hein? Meu Deus, eu livre. O que vai sair hoje, falar para nós? Ah, uma triquezinha pelo menos, né? Chegou o José Sertanejo, o que vai sair de novidade hoje, meu? A novidade é a gravação, né? Já segue o canal desse maluco aí que joga videogame, o link está aqui embaixo, ó, só clicar aí. Aí gurizada, esse ano temos novidade pra caralho aqui no canal, a primeira delas é essa aqui, ó, essa marquinha aí, que logo mais eu vou falar aí o que que é. Tem uma outra marca aí que eu não sei se eu já posso divulgar, mas a coisa está mudando e devagarinho a gente vai crescendo aí. Espera aí, qual foi a sensação do primeiro pulo, meu? Ah, foi boa! Tirando o tombinho que eu não gravei. O Lorenzo quase caiu de cima da mesa pro lado ali, mas não dá nada, né, meu? Não se machucou, vai dar ali outro daqui um pouco já, isso aí. Olha lá, vai se andar de skate ou não é, meu? Vai que estraga a pista, destrói a família, essas coisas aí, velho. Eu passei ali, eu sentei a frica, desculpa, eu me perdi. É, o pai é feio que tu tomou com a mão na bolsa, estou passando ali. Meu irmão, meu irmão. Olha lá, o bairro espinha e ainda olhou o pneu pra ver se não furou. O guri é bravo, tá louco. Vem de a bike, vem de a bike. Chegou o garoto, ladrão de oxigênio, na frente esses dias. Chegou o garoto, né? né O que é isso? O coração dispara, tropeça quase para 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 O coração dispara, tropeça quase para